Tudo bom com vocês? Como estão vocês, minhas filozetes, minhas maravilindas, os meus filozetes e os meus maravilindos, tudo bom? Olha só, vamos começar esse vídeo, eu vou te falar assim, quem perde os bens, perde muito, não é verdade? Quando se tem muito e tudo acaba, quem perde um amigo, também perde muito, mas quem perde a fé e a esperança, aí, vixi, aí acabou tudo. Então, você não pode perder a sua fé e a sua esperança. Quando a gente crê de verdade, a gente tudo consegue, ó, a tua vitória está garantida em nome de Jesus, combinado? Filó, como assim, filó? Matar micose ou ter unhas gigantes por apenas um real? Olha, eu tô pra te falar que a quantidade que você vai gastar, vai usar do produto que você vai comprar, você vai gastar menos que um real ainda, centavos, porque é tão pouquinho que você vai usar e, ó, você vai poder aproveitar esse produto em outras receitas, em outras coisas. E o melhor, eu duvido que você já não tem em casa. Se você segue a filó, com certeza você tem em casa e não vai gastar nada. Vale a pena, não vale? Matar os fungos e ter unhas gigantes? Ah, só aqui no Coisas de Filó. Mas antes de eu te dar essa dica, essa receita porreta, deixa um like, se inscreva no canal, segue lá no Instagram, Coisas de Filó Oficial e no Facebook, na página, ó, tá bombando. Coisas de Filó, vem comigo, vem participar da minha vida e desse canal muito feliz. Compartilhe, hein? Apresente pra quem você ama. Olha só. Adivinha o que é? Adivinha, adivinha, adivinha? Vinagre de maçã mesmo, filó. Você tá de brincadeira, né, filó? Ele também é poderoso para o fortalecimento da unha e matar fungos, bactérias, micose. Oh, my God! É, sim! Olha só que bacana. Como que a gente faz, filó? Basta molhar o amiguinho algodão, embebedar ele. Filó, tem que ser aquele orgânico pra passar na unha? Não, não precisa. Pra passar na unha, não precisa ser aquele orgânico. Eu sei que ele é mais caro, mas eu tenho certeza que você tem esse baratinho aí em casa. Olha como que a Filó tá fazendo, ó. Embebedando o bicho. Tô deixando o bicho embriagado. É isso mesmo. Olha que facinho. Aí, o que você faz? Ó, passa como se fosse, ó, passar uma base. Tá dando pra vocês verem, ó? Deixa eu chegar mais pertinho, ó. Tá vendo, ó? Como se vocês passassem uma base, não. Como se vocês estivessem tirando o esmalte, ó. Embebeda assim, ó. Unha por unha. Olha só que bacana. É interessantíssimo a parte do esmalte também. Se for só para crescer a unha e fortalecer, basta passar o vinagre de maçã, depois a base e o esmalte que você quer. Agora, se for para tratar micose, você passa de uma a duas vezes no dia até aquela micose ir embora. Depois que ela for embora, você ainda pode usar uns três dias. Olha a unha da filó como tá bonita. Filó, eu posso, eu tenho bicarbonato de sódio em casa, eu posso misturar ainda, gente. Aí você vai potencializar mais ainda a sua receita pra matar aquela micose, acabar com aquele fedor. Quando a unha tá infeccionada, tá com aquela micose, aquela podridão, tudo que é a tranheira, né, gente? Aquele regaço. Quando tá com aquele regaço. É, gente, é uma destruição. Também fede, né? Fala a verdade, tem um odor bem desagradável e você também vai mandar isso embora. Ah, se tiver com chulézinho também, aproveita assim, ó, abre os dedinhos e bota o vinagre de maçã ali no meio dos dedinhos que o chulé também vai embora. Filózinho, tu é porreta mesmo! Bora ter unhas perfeitas e super saudáveis e com um produtinho que você tem em casa, eu tenho certeza que tu tem esse vinagre de maçã. Ah, gostou? Já acabou, Filó? Deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe pra todo mundo. Esse canal tem mudado a vida de muitas pessoas e feito muita gente feliz, ó. Unhas gigantes, dica super fácil. Olha a da Filózinha, ó, tá dando pra ver, ó, como está bem grandinha a unha da Filó, super saudável. Olha só, deixa um like, se inscreva no canalzinho, ative o sininho e lembre-se, até amanhã bem cedinho. Bye!